Hey, aqui é o Remilk e estamos aqui para mais um vídeo de Left 4 Dead. Eu tava achando o Left 4 Dead um pouco chato, sozinha, assim, né? Eu ia deixar pra quando a Razan tivesse uma placa de vídeo e a gente ia poder jogar juntas, né? Pelo Skype lá, aí ia ficar muito divertido, mas vocês ficaram cobrando, cara? Vocês cobraram o Left 4 Dead? Como assim? O Left 4 Dead tava tão chato e eu tava ficando com sono de editar, assim, de tão chato que tava. Se era pra cortar as partes chatas, eu teria cortado o vídeo todo. Eu achei chato. Vamos lá, com a Dead 2 que a gente jogou, agora vai a Dead Air. Vamos aqui com a Zoe, porque eu gosto da Zoe, eu gosto do All Star dela. Normal, isso aí. Vamos lá, então. O que que aconteceu? A gente entrou num barco, né? Não tem muito uma sequência, né? A gente entrou num barco e agora tá aqui. Eu acho que a gente meio que tá sempre em algum lugar. Procurando o melhor, o lugar melhor, né? Pra escapar. Vamos... Ah, só... Ah, então tem arma, sim. Não, achei que não ia ter arma. Bom, vamos nessa. Eu vou tentar ser mais divertido agora, tá? Greenhouse. Ah, tipo... Greenhouse é uma... É uma... Como é que se chama isso aqui? Ah, eu só sei o nome em inglês, olha só. É... Com licença. Isso que vocês estão vendo, tá? Que é... Um lugar de plantar cheio de plantas dentro e vidro. Ah... É que numa série de Minecraft, tinha um objetivo que era fazer uma Greenhouse. Que no caso tava em inglês os objetivos. E eu traduzi... Opa. E eu traduzi como se a gente tivesse que fazer uma Casa Verde. Eu achei muito engraçado. Porque a gente tava realmente fazendo uma Casa Verde. Não, a gente nem fez. A gente chegou a fazer. Eu sei que a Hasna fez no Criativo. Uma outra hora, só pra ver como é que ia ficar. Meu Deus, de onde que é essa mulher? Do céu. Sabia que era um anjo. Eles nem tentam... Tem uns que nem nos atacam e tal. E a gente tá aqui atirando em todo mundo. Mas eu acho, assim, ó. Que se eu fosse um zumbi, talvez eu quisesse que alguém me matasse. Pra ter uma morte melhor. Deve ser tão ruim ser um zumbi. Sei lá, tu não sabe se eles vão estar sofrendo, sabe? Eita, mano. Ó, a Pipe Bom. Meu Deus. Pipe Bom pra vocês. Um Feliz Ano Novo. Sabe por que que eu digo Feliz Ano Novo? Aliás, era... Era mais ou menos Ano Novo quando eu gravei, assim. É que assim, dá uma explosão, né? Explosão, fogos de arquifício, né? Um Ano Novo. Puta. Ó, que pena. Ele morreu. Ele é feio, né? Todos são feios, aliás. Bom, a gente vai entrar nessa casa. E... Ai, tadinho. Dos depressivos, ai. Beberam demais. Um poto fumado também. Vai saber. Podia ser muita coisa. E se as pessoas depois descobrem que, na verdade, é um monte de viciado em crack ou coisa do tipo? Olha a minha cara, brilhando. E vai que eles não estavam mortos, só estavam viciados em alguma droga e precisavam de ajuda. Só que não, a gente chegou metralhando todo mundo. Isso seria horrível, né? Mas é uma coisa. Por exemplo, bebida alcoólica pode deixar as pessoas mais agressivas. Craco, eu já não sei. Eu devo sim, né? Algumas drogas deixam as pessoas agressivas. Eu sei, eu sei o que tem que fazer. Eu não sou burra. Tu acha que eu sou o quê? Retardada? Olha lá o cara que não fez mal a ninguém e morreu. Deus está morto. Deus está morto. Sobe por aqui? Não. Por que isso não sobe por canos? Segunda pistola, valeu. A gente pula? A gente desce. Cara, que legal a gente andando pelos prédios. Vocês moram em prédios, não tem vontade de ficar andando assim. Entrando numa casa, entrando na outra. E subindo. Opa, morre, morre, morre. Morre. Morram pessoas que nunca fizeram mal para mim. Oi. Morre. Vamos, gente. Não dá essa musiquinha porque está vindo um monte de zumbi, né? Está vindo mesmo? Não, só alguns. O cara subindo no... Vai bater na sua mãe, vagabundo. Ele sobe, eu bato nele. Caramba. Cai. Sobe. 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 Nossa, o cara bugado. Sobe, cai, sobe, cai. Nem está atirando, né? Estou batendo. Parou, chega, né? Ah, não. Sempre tem um fumado. Vocês vão ajudar ele? Ajudado. Ah, mano. Vamos logo. Vamos parar de ficar matando um monte de zumbi que aparece no celular do cinema. A gente vai entrar no cinema. Safe room já? Mas já? Que curtinho. Que curtinho. Opa. O vídeo curtinho me ajuda também, sabe? Pronto. O vídeo curtinho me ajuda porque daí o vídeo curto é mais rápido de editar, daí sai ali naquele dia e tal. Pode ser um quadro que está para o buraco. E vídeos curtos também podem ser o segundo vídeo do dia, né? Opa, está escuro aqui dentro. Estamos em uma cozinha. Mas é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Fico feliz que tenham cobrado o Left 4 Dead. É diferente de cobrar Minecraft. Minecraft eu não estou afim de jogar Left 4 Dead. Eu só não fiz mais porque eu achei que estava chato. Mas no fim vocês sentiram falta. Isso é legal. Isso é legal, sim. Mas, claro, quando a Hasda puder, sim, eu vou trazer vídeos com ela no Left 4 Dead. Com certeza. Tem muita campanha pela frente também. Então vai demorar. Vai demorar. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. E até mais. Obrigado. Obrigado.